O Chile vive incertezas com a nova Assembleia Constituinte, Samy Dana. Regras estatais e favoráveis ao mercado tornaram o Chile um fenômeno. Um país da América Latina onde tanto a direita como a esquerda não abriam mão de princípios como a responsabilidade fiscal e a não intervenção na economia. Como resultado, se tornou um sucesso econômico. É um dos dois únicos países da América Latina entre os 50 primeiros colocados no Índice Desenvolvimento Humano, o IDH, feito pela ONU. Entre os latinos-americanos, o Chile tem o maior PIB per capita, segundo o Banco Mundial. E a proporção de chilenos vivendo na pobreza é a menor de toda a América Latina. E o país vive um grande e-agora com a relação a esse legado. A economia chilena se voltou para o mercado no período do ditador Augusto Pinochet, que convidou economistas de Chicago, denominados Chicago Boys, entre eles o ministro da Economia Paulo Guedes, para promover uma série de reformas liberalizantes. Foi criado, por exemplo, um modelo de previdência, que no Chile é diferente do nosso. Cada trabalhador tem uma espécie de fundo de aposentadoria e o governo só é responsável por garantir um rendimento mínimo. Mas a eleição, no último domingo, de uma Assembleia Constituinte, lançou temores de que a economia chilena vai mudar. A decisão de mudar a Constituição foi tomada em meio a grandes protestos no país contra o governo do liberal Sebastián Pinheira. E um dos pontos mais atacados foi justamente o modelo econômico que foi apontado como responsável pela desigualdade no país. As principais críticas são feitas ao modelo de previdência, que é responsabilizada pelo aumento da pobreza entre os mais idosos. A população apoiou as críticas, elegendo uma maioria esmagadora de políticos de esquerda, que são os maiores críticos desse modelo liberal. Os conservadores elegeram menos de um terço dos constituintes e dificilmente conseguirão impedir mudanças. Isso faz com que o mercado veja de forma pessimista o futuro da economia chilena. Na segunda-feira, a Bolsa de Santiago caiu quase 10%. Ontem, uma mineradora, a Lundin, disse que vai congelar os investimentos no país para ver se as regras mudarão. A expectativa é de que as empresas passem a pagar mais impostos para financiar novos programas sociais. E que, possivelmente, haverá mudança na previdência. É óbvio que as reformas liberais não tornaram o Chile o paraíso na terra. Mas os resultados são significativos e podem ser vistos. É uma pena se o país abandonar um modelo que deu certo. Todas as críticas ao Pinochet como ditador, e deve ser reputiado, mas se tem uma coisa que o Chile fez certo, foi o movimento mais liberal em sua economia.